Patrícia, será que posso ficar fazendo escova durante a transição capilar? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal e se você chegou aqui agora, saiba que estamos na semana para enrolar. Semana em comemoração aos dois anos em que eu resolvi passar pela transição capilar. Então nesse mês de junho, vamos fazer aí sete dias de vídeos seguidos. E se você não viu algum vídeo que já entrou aqui da série, eu vou deixar linkado aqui na bolinha e também no box de informações, os vídeos que já estão aí no ar dessa semana. E se você também não ficou sabendo, queria ter essa semana de vídeos todos os dias, é porque você talvez não me siga nas redes sociais, confere? Então aproveita, já vai me seguindo lá no Facebook e no Instagram, que é TudoPath Neves. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e não esquece de marcar no sininho para receber a notificação todas as vezes que entrar um vídeo novo. Patrícia, eu posso fazer chapinha durante a transição capilar? Patrícia, será que posso ficar fazendo escova durante a transição capilar? Uma das perguntas mais frequentes é essa daí que eu vejo, das pessoas se questionando se pode continuar fazendo alguns procedimentos quentes no cabelo, passando pela transição capilar. Por tudo que eu já vi e entre outras meninas também que já passaram pela transição, esse é um erro muito grande e que algumas pessoas acabam confundindo, achando que não, somente química é passar pela transição. Não, gente. Fazer chapinha e escova, até babyliss também, acaba prejudicando a estrutura do fio e prolongando ainda mais o período que você vai ter aí da sua transição capilar. Enfim, então qualquer uma dessas técnicas aí não vai adiantar e você vai realmente passar pela transição bem mais demorada, porque daí serão duas transições. Uma transição evitando a química e depois uma transição evitando essas coisas quentes. Outro erro muito grande é as pessoas acreditarem que, ah, porque é um cabelo novo, é um cabelo ali virgem, ele já vai vir um cabelo extremamente cuidado, hidratado e tudo mais. Realmente esse cabelo que vai nascer, ele pode ser que venha mais, assim, cuidado, enfim, mais brilhoso, do que o cabelo que já tá danificado de tanta química e de tantos processos que você tá fazendo nele. Mas é essencial você cuidar desse cabelo novinho que tá vindo, porque pra não ter, por exemplo, um scab hair. O que é um scab hair? É aquele cabelo entre o cabelo bem cuidado ali, o cabelo que tá vindo da sua raiz, o cabelo natural, e o cabelo com química. Então você fica com uma faixinha ali de cabelo danificado, que não cacheia, não alisa, que fica um cabelo bem esquisito mesmo. Isso se chama scab hair. Pra evitar esse tipo de coisa, você precisa manter já os cuidados. Até bom começar esses cuidados logo cedo, porque daí você já vai se acostumando na hora que fizer o BC, já vai cuidando aí, já vai aprendendo a cuidar do cabelo, pra seguir com seus cachinhos bem cuidados, sempre hidratados e nutridos. O próximo erro é não ter paciência. Para pra pensar, cabelo cresce rápido? Não, cabelo não costuma crescer rápido. Aí a pessoa resolve entrar na transição capilar e quer que o cabelo cresça da noite pro dia, ou então faz o BC logo cedo e aí já quer que o cabelo vire uma samambaia. Não existe isso? Tem que ter muita paciência. Acredita até que o cuidado que eu falei anteriormente e a paciência vão andar lado a lado. Não existe um cabelo bem cuidado sem ter paciência. Uma coisa que eu vejo em alguns grupos, meninas comentando e que fazem pra poder passar pela transição de uma maneira assim mais felizinha, né, mais calma, é alisar, passar um alisante mais leve na raiz do cabelo. Se você for parar pra pensar, não tem fundamento você passar um alisante na raiz do cabelo. Aonde é que nasce o cabelo novo? Aonde é que vai começar aí a nascer os seus cachinhos, né? Na raiz. O cabelo, gente, se você, por exemplo, Ah, eu alisei aqui no topo, aqui na raiz do cabelo, esse mês, e daqui a uns 3 meses eu vou alisar só a raiz de novo. O que tava aqui vai passar pra cá, porque vai ter crescido, né, passado aí mais ou menos uns 3 meses, e você vai alisar a raiz. Então não vai mais ser apenas a raiz que tá alisada, vai ser a raiz mais uns 2, 3 dedos pra baixo. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai continuar alisando. Então você vai mudar o alisamento que tem na ponta, porque é o alisamento mais forte, e na raiz vai ser o alisamento mais fraco. Não adianta de nada! O certo a se fazer, quando você passa pela transição capilar, é evitar qualquer tipo de química. No momento em que você coloca uma química no cabelo, acabou a transição capilar e você começa tudo de novo. Então lembre-se sempre disso. Outro erro muito grave é acreditar que colorir o cabelo durante a transição capilar não vai danificar. Se você é uma pessoa que não tem paciência e não costuma cuidar muito do cabelo, evite, passe longe de tintas e descolorantes no período da transição. Tem um motivo muito simples. A coloração ou a descoloração dos cabelos, ela muda também a cutícula do fio. Então, se você não tiver cuidado, se você não ficar passando por um cronograma capilar com frequência, você pode colorir demais ou descolorir demais esse cabelo, e aí a cutícula deixar esse fio esticado, elástico. E aí, gente, esse cabelo novinho que tá vindo já vai ficar maltratado por causa da química. E se tiver alguma coisa de liso no seu cabelo e a coloração não for compatível com o processo químico pra alisar que você fazia anteriormente, o seu cabelo pode cair e aí vai dar uma série de problemas. Querendo ou não, a descoloração também é um processo químico. E sim, corre um risco muito grande de você esticar o seu cabelo e aí passar por uma transição toda de novo. E o último erro, e esse aí, gente, eu acho que é mito, sabe? Porque eu nunca vi tanta gente pra falar que isso vai dar certo. Shampoo anti-resíduo. Da onde que saiu essa balela de que passar shampoo anti-resíduo vai tirar progressiva, vai tirar o ENE, vai tirar... Vai tirar. E eu não tô falando de dar boca pra fora com o meu conhecimento, não. Eu tô falando com bases em profissionais que cuidam de cabelo que já falaram que isso é mito, que não funciona. Usar shampoo anti-resíduo só faz abrir a cutícula do cabelo e deixar esse cabelo mais frágil. Então você vai aí tá deixando seu cabelo mais poroso, você vai ter que nutrir muito mais ele, colocar a reposição muito maior de vitaminas e vai tá maltratando esse fio. Então esses foram os erros mais comuns e os que eu vejo aí mais as meninas me perguntarem, e também nos grupos aí, nas redes sociais, as meninas se questionarem se pode ou não pode fazer, enfim. Eu fiz aí um copulado dos erros mais frequentes que eu vejo. Não esqueça de deixar o like de vocês, compartilhar com as amigas das redes sociais. E era isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!